E é isso aí, meus queridos, estamos de volta com mais um Firelight aqui, tamo juntos e mais uma vez com o nosso querido aqui, né, o Vieira. Cola aí, Vieira, manda aí. Fala, rapaziada, beleza? Como vocês estão? Fala pra gente. Eu sou o Vieira e a gente tá aqui hoje pra poder puxar uma partida insana pra vocês, viu? E ó, e a gente tá jogando no modo duo agora, hein, Vieira? Deve que ser duo, né, mano? O aleatório abandonava a gente no meio da partida. Pois é. Ó, e é o seguinte, né, tô sabendo aí que você tava falando sobre o desafio, o que ia rolar, aquilo que eu fizesse, que tipo de desafio é esse daí? Rapaziada, eu fiz um desafio aqui pro Corega. Mano, sendo sincero, eu tô duvidando, viu? Qual que é esse desafio aí que não deu tempo pra você falar por completo aquela hora? Rapaz, é o seguinte, o desafio vai ser o seguinte, rapaziada. O Corega vai ter que lançar a braba. Eu não sei se vocês conhecem um tal de pezinho FF, mano, basicamente é um cara do Free Fire que joga com os pés, rapaziada, com os pés. Porém, no Firelight não tem ninguém que faça isso, tá ligado? E já que o Corega é doido, mano, ele fala que ele é doido mesmo, eu quero ver ele fazer esse desafio, mano, ele jogar com os pés. Mas ele que coloque câmeras pra gente ver os ângulos, pra gente ver se a gente, se realmente isso aí é verdade, né? É porque eu ainda vou duvidar. Jogar com o pé? É, pô. Aí você quer me lascar de vez mesmo, hein? Como é que eu vou fazer isso? Mas tá bom, né? Desafio dado é desafio aceito, meu querido. Aqui ninguém treme na base, não. Já vou dar dica, viu? Dois negos aqui, ó. Ah, TikTok. Não só o longo pro TikTok, viu? Aham, pode deixar. Vamos que vamos, então. Se você tiver aí, ó, uma mirazinha aí. Rapaz, eu tô sem arma. Tem uma aqui, ó. Peraí. Você tá sem arma, mas tem nega aqui, ó. Ali embaixo, subir. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Lenda. Tá doce na cara dos caras, velho. Ótimo, ótimo, ótimo. Tem mira aí ou não? Tem nega lá dentro, lá. Deixa eu ver. É, eu não tenho, não. Bora, tem nega aqui embaixo. Tá subindo. Pega essa dorinha aqui. Aqui, ó. Embaixo. Tô ouvindo os passos. Tá embaixo, tá embaixo. Tá bem aqui. Mano, a minha cara treme demais, velho. Tem outra. A cara não tem como mirar, não, viu? A minha cara é um tiro mais rápido. Pega essa cara. Tem outra. Tem outra. Na cabeça. Derrubei. É de compensação o dano dela. Reloading. É, ela treme demais, velho. Mora satanás. Deixa eu trocar. Caiu. Por essa coelho louco. Pega essa coelha. Pega essa coelha. Pega essa coelha aqui atrás. Tinha cair, tinha cair Vem, vem meu amigo, vem meu amiguinho Cai com a gente, cai Cai aqui dentro, hein Tem negócio lá, hein? Cuidado aí, cara Quase roubei Relaxa, é tudo nosso Pode roubar a vantagem Ó, tem outro passou lá atrás, passou lá atrás Passou lá atrás Ó, tem bastante baú ali do lado Tem, 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 tem Mas eu tô sem mira, velho Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí, tá ali dentro Vou agachadinho aqui Pra ninguém me ver Pelo menos até eu pegar a visão Opa, tô vendo Tá aqui, tá aqui, tá aqui Eita, me viu Um tiro Sai daí, sai daí, vira Cara, tá morto Sai daí, deixa eles lá Tá morto, tá morto, tá morto Tá morto Revelei Tô bem Tô bem O outro tá aqui atrás, hein Tá muito perto de mim, ele tá me rodeando Pronto, matei o outro, não sei se era esse que tava trechando contigo Não, né Linda Rapaz, você tava trechando com um Spazer Tretando com o outro Com um Spazer Um pinto e outro tretando com o outro, você acredita? Tá ótimo A K é muito lerda, velho Abre demais Só bala, galera Aqui é só bala Aqui é... Ó, tá vindo aqui Pô, mas em compensação, viu A K pra arrancar dano Tem um comediador aqui É boa, aqui ó Cai aqui na frente Pera aí Ele caiu por aqui, eu não vi aonde Ele que acha que por aqui, ó Só escutei o barulho, cara Vamos lá Rilando, 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 rilando Ai, galera É o seguinte, hein Isso é importante de lembrar, viu Ô, Vieira Quem não comenta Quem não curte Já tava esquecendo O que que acontece? Fala aí Mano, o cara fica calvo, velho Não adianta você querer fazer implante não Que até o implante vai cair, velho Então se você não quer ficar calvo aí Seus planos 10 anos de idade Seus 12 Cara Subiu Não esquece de comentar desse vídeo não, viu Nossa, só HS, velho Boa Pra subir a cabecinha Deixa eu enxergar agora a distância que eu tava Só capa Só capa aqui, ó Ó o outro vindo Ó o outro vindo Olha lá, tô lá, tô lá Vai que é tua Olha lá, olha lá Cai não, cai não, Vieira Relaxa Ai, ai A arminha lá de chão é... É dose Ai, filho Aqui é assim que a gente trabalha No kill A gente só trabalha no kill aqui, ó É kill atrás de kill Capa atrás de capa Ah, tô jogando de AK, velho Pô, mas AK é violenta, pô A cabeça ela é Ela vai cair de novo aqui O único defeito da AK é só o... É, não sei se é recuo o que fala É, recuo O cara abre muito Boa Quase chegando no level 6 aqui Ó o drop do nosso lado, velho Aqui, ó Vamos pegar Ó o cara aqui colando aqui O louco O louco caiu aqui O louco Veio pra morte satanás Ixi Aconteceram Aconteceram a matança aqui O cara encostou É, que maluco louco Tem que arrumar um carro, mano Tem que arrumar um carro Pra gente não poder perder isso aqui, velho Eu não tenho mira, velho Você acredita, velho? Deixa eu ver se eu tenho Já pegaram, já pegaram Ó o maluco aqui, ó Se ele falar que eu ainda tô sem mira Você acredita, cara? Aqui do lado, aqui do lado Do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, vira Aonde? Ah, vi Que isso? No pezinho, velho Mano, tem um HS nele lindo, velho Tiro sem mira, lindo Tô falando aqui do lado, eu falando Oxe, eu tô vendo, pô Só que eu tava olhando pro outro lado Tem outra aí, não tem? Já foi, já foi Já Vamo pro que a gente acha mira, velho Tô sem mira, tô com mira Um X, velho Achei uma mira ali, ó Vambora, e vamo subir esse colete aí, meu filho Vamo pegar essa aranha Aqui, aqui, comigo, 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 comigo Nossa É isso É Benta Agora eu desci Na hora que ele pulou Na hora que eu atirei Fez só dois headshots Vambora, pega a aranha Pegue a aranha Entrei, vambora Vamo de aranha Pega a miranha Ó, tá rolando o treta aí na frente, hein Vamo de sobrevivência Não serve não Como bagulho A gente precisa melhorar o colete, mano Mas tá no meio, velho Não sei, velho Mas o nível do personagem aqui também não tá ruim não Dá pra pegar Não tem ninguém não Vai com essa aranha seca, louca aí Vai com essa aranha seca, louca aí Que tá bom a janta, né? Ó, ótimo Desci Vamo pegar aqui, fica desói, 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 desói Tô de AK louco, mano Ó, tem colete azul, peguei, deu Vamo subir colete, vamo subir colete aqui, ó Rapaz, tava no osso ali do... Dos loot aí, viu Ó, nega aqui Tá avançando E aí, G, filho Cê é louco Quem passou de aranha, louca aí? É você que é lá de aranha ali? Pô, eu cheguei dando dois pincos de aranha pra ver se matava Ai, meu Deus, velho, quem que tá de aranha desse jeito? Ó, outro, 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 outro aqui Tô precisando fazer um... Ah, isso aqui acho que é bot, mano Pai, só pode ser que o U nós tá muito bom agora Ah, não sei Ó, vamo lá pegar o outro lá, vamo lá pegar o outro lá Vamo lá pegar o outro lá, pega a aranha, pega a aranha Cadê a aranha, que eu não sei onde eu jogo a aranha mais Ó, tem um cara de carro aqui atrás, tem um cara de carro aqui atrás, aqui atrás De carro Clica aí, ó Tô indo, tô perseguindo ele Tem outro aqui atrás Aonde? Eita, ó o gás, ó o gás O gás não, ah Rebentei, rebentei, rebentei Cê é louco, filho? Cê é maluco Não vou nem trocar de arma, vou ficar cacá mesmo, que nem a Jupiter mais Vamo bora, pega essa aranha louca aí, vamo bora pro aquele drop lá Ela tá envenenada, pô Cê é louco, a cara tá dando muito dano, velho Sobe na aranha Uxi Bora, bora aqui, bora Eu botei pra gravar? Botei Não, cê esqueceu essa parte daqui, pô É, aí vou ficar calvo mesmo, viu? Vai ter jeito Vai ficar calvo, pô Eu não vou te julgar porque eu fiz isso ontem Ó o drop, opa, tem negain Dá pra pegar Mas eu vou subir pra perturbar a vida Ó o maluco ali, ó o maluco ali em cima ali Ih, rapaz Mandou bala? Não acertou nem um tiro em mim O cara se desesperou ali Ixi, agora eu tô com colete laranjão aqui ó, bravo Tá com vermelho, filho, laranja tô eu agora Aqui ó Vem comigo Eu acho que você pode seguir aqui Tira aqui Nossa, foi um tiro, Kaique Ave Maria, filho Aqui é... Sniper, pai Sniper de elite, ó Ó Nossa, agora eu tenho que... Maria, mano O que tá acontecendo hoje aqui? Vou finalizar... Finalizar a caranha... Ai, não deu Eu ia finalizar a caranha pra ver se contava com o passe Bora Tem aqui embaixo Quer subir aqui? Sobe aqui Bora Ali no meio, ali no meio, ali no meio Meio da rua Vou descer, vou descer, desci Desci, desci Agora que a aranha tá envenenada Matei Nossa... Dizemaria, filho HSzão Aranha louca, envenenada Carai, 13kg, velho Pegar esses escurinhos Porque ainda eu tô pressionando pra meu colete, né Bora Vamo pra esse colete aí Vê o que tem de bom aí Altou agora mais um daquele troco que me pegou Mais um eu falo Bora Subi nessa aranha, vamo bora Pega ali, ó Pega ali, pega ali, pega ali, pega ali, pega ali, ó Pega colete, vamo bora Bora pegar essas previsões aéreas aí Porque esse jogo aqui é pegar colete, né, galera Tão lembrando aí que... Pegar, pega aí, pega aí Mas tá todo aberto aí, tá na confiança mesmo? Poxa, não tem medo de morrer não, pô Vou dropar isso aqui, é que eu não quero não Vamo subir aqui na aranha-formiga, sei lá o que que é isso Se é formiga, se é aranha Essa partida tá frenética, né Ó, não esquece de comentar aí que é importante Seguir também lá E vamo no desafio, né Vou ter que jogar com o pé Eu não sei nem como eu vou fazer isso, velho Jogar com o pé Opa, opa, opa Chega assim, ó, pra abalar o inimigo, ó, viu, ó Aqui em cima Tem outro aí, viu? Tá aí contigo, colega? Vamo quieta aqui, aqui, ó Aperte de mim Vamo tira, vamo tira Um tiro, um tiro, um tiro, matou? Já era VG, linda, 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 linda Puro veneno Vixe Maria, cara, você é louco? Não tem ninguém fugindo da gente, pô Oi, você podia começar com esse coletezinho já logo no começo do jogo, né? Ia ser bonito, né? É, só que os outros não podia começar com ele não Não, não, só nós, né, caralho Ai, tem aqui, ó, tem tudo aqui, pô Ui, ai, o primeiro, será? Sim, velho, cadê a negada? Sobe aí que não vai atrás Vamo bora, 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 bora Aquele tipo de aranha aqui Tem um colete aqui, é? É, tem tudo aí, mano Tem lá o que tem De aranha louca Fodimos que eu fiz agora não Deve tá aqui dentro Você queria entrar ali, né? Ele tá escondido Ah, peguei o esquema aqui agora dela, pô Vamos acelerar melhor E aí? Ó, mais um, mais um airdrop aí que A gente não precisa nem pegar esse airdrop Deixa pros caras ficar mais fácil pra eles Vamo deixar pra ver se eles vai buscar, pô É, e ó, os viados, vocês comentam aí Pra vocês não ficarem calvos, hein? Inicie a entrega das provisões aéreas Mas cadê esses caras, velho? Olha aí Eu acho que deve tá Eu acho que tá nessa casa aqui, sabia? Mano, só pode estar escondido Ih, o cara se escondeu, velho Aí eu vou tomar uma HS aqui, ó Opa, ouviu um barulho Onde eu vou subir, cara, hein? Ó, ó Olha aqui, corega E aí, mano, cadê os caras? Cara, envenenado Tô quase level 10, hein Daqui a pouco um pipoco que eu der no cara, o cara vem É, subiu aqui Será que tá escondido, velho? Tá escondido Quantos são, não Mas tem quantos aqui, ó? Ah, só tem um Ah, opa Tá aqui, ó Pegou alguma coisa a parte de mim Aham, aqui, 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 ó Tá por aqui, ó Por aqui, ó Tá por aqui, ó Tá nesse pedaço aí, nesse meio Que ligeiro, hein, que ligeiro, hein Eu acho que vai estar escondido por muito tempo Tá por aqui Dá os caras aqui em cima de novo Que ele me atirou aqui, né Ué, velho, cadê esses caras? Eles jogaram, cê viu, né? Mas os caras tão com medo, galera Cê acredita? Bota o desafio aí Por quê, pô? O que cê acha de jogar com o pé? Matou quantos aí, corega? 13 É, não é motivo pra medo, não Matei 10 também 23 na partilha Pô, 23, matamos 40% do jogo Tem demais Tem mais dois, né? Então vai ser 25 no total Pois E detalhe, viu Tô level 10 aqui, dando Dando o máximo agora Eu consigo fazer Pois é, também tô aqui, ó Caralho, velho, cadê os caras? Opa Fala aí, aliado Opa GG, 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 linda Foi difícil de mãe Essa aqui Essa foi muito fácil E aleluia que saiu Tchau Tchau